Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Bom, vamos lá para o nosso desafio off-road Bom, hoje estamos com mais um pick-up monstro aí do próprio jogo, hein? Esse veículo aqui eu ainda não tinha visto Um Canis, olha que pick-up legal, cara Ó, já estou vendo essas molas, apesar de não ser seis eixos igual ao do vídeo passado Eu acho que vai passar de boas aí pelas pedras e tudo mais, hein? Bonito, hein, véi? Ainda não tinha visto esse veículo no jogo, não Olha aí, entendeu? Bacana Bom, pessoal, ela tem essa barrona de led em cima, hein? Então vocês já sabem, hoje vamos fazer esse percurso noturno aí, vamos ver, hein? Tem uns ganchos aqui também, ó lá Top, hein? Vambora Bom, vamos testar esses faróis aí Ó, farol normal E o super, né? Ó, farolzinho normal Deixa eu... Clarear aqui Agora vamos botar o farol alto aí, o led Nossa, clareia muito, mano Perfeito para a trilha Bom, vamos embora fazer esse percurso aí noturno, hein? Bem que algumas partes tem iluminação, então Não, deixa eu só o farol baixo por enquanto Vamos lá, cara Mano, eu gostei dessa picape, é bonitinho, hein? Ah, de boas Eita, mano, já era, hein? Caraca, mano, o carro é mó alto, ó Morreu Não pode cair na água, cara Mas aqui passa de boas, ó Mano, o que que tá rolando aqui, velho? Tô escutando alguém apanhando, velho Ah, tá lindo, tá treta Mano, não passa de boa, não, hein? O carro do vídeo passava, da picape do vídeo passaria aí de seis vezes Eixos tava melhor, hein? Ó, aqui foi de boa, mano Bom, o legal desse farol de led em cima Porque se eu dano ficar muito aqui, né, velho A gente tem iluminação aí Pô, pessoal, não esquece de deixar aquele like aí, tá? Confira os outros episódios e partiu Nem precisa, ó Tem iluminação aqui, tá de boas Nossa, mano, o que que tinha ali, velho? Tá, aqui a gente consegue subir tranquilo, ó Mano, eu bati no que, cara? Foi esquisito, hein? Beleza Ó lá Até que passa de boas pelas pedras Óbvio que é um pouquinho de dificuldade, né? É normal O percurso tá bem iluminado Essa pista é mó legal, mano Bem divertida aí É mal divertido ficar testando os carros aí E é que eu me ferrei, mano A pedra tá solta, ó Passar com velocidade Olha que diferença, cara Tá bem iluminado, mano Não, velho Ufa Foi por pouco, hein? Quase cai no rio Vamos ver se a parte das árvores é ruim Tranquilo Oh, beleza, calma aí Ó, vamos seguindo aí O jogo deu uma minimizada aí Abriu um programinha do Wind Mas vamos parar, cara Vamos Ih, já perdi o para-choque, ó Mas os faróis ainda estão intactos E esse truque do rio é fundo, mano Vamos ligar o farolzão Ah, agora sim, ó Já acabou o percurso com iluminação Agora vamos Vou ligar a barrinha de LED, hein Top, hein Nossa Pra onde era? Acho que era pra cá, não Por que ele tá gritando, velho? Bom, acho que é reto, né, velho? Beleza, é por aqui mesmo, velho Às vezes buga, pessoal Um modinho legal, mas como eu explico Ah, polícia, vai embora, mano Sai fora Não vem não, polícia Não vem não, mano Vai embora Só o que me faltava, né, velho? Como eu expliquei no primeiro episódio E mostrei, né, velho? O mapa tem um probleminha ainda Pra carregar algumas coisas Então, às vezes, ele dá um probleminha aí E não carrega tudo Vem, polícia, vem Quero ver se você passa aí, mano Vamos subir esse muro Não, polícia Não vem não, cara Ah, bom Pensei que não ia subir, velho Carrão alto Desafio extra, pessoal Polícia agora, hein Dois estrelas, mano Esse farolzinho é muito bom, cara Essa barra de LED, velho Já era a polícia Cruza o rio Nossa, quase, hein Nossa, eu gostei dessa picape, hein, velho Se ela tivesse igual a do vídeo passado Ia tá bem mais fácil pra passar as desanfias, cara Mas ela tá muito boa Bom, no vídeo passado a gente fez com chuva, né, cara Hoje a gente tá fazendo o noturno No próximo episódio, talvez eu traga aí com o Tempestade, tá? A galera pediu aí no vídeo passado Hoje eu queria testar mais essa barrinha de LED aí, velho Que é bem legal Realmente ajuda muito Capota não, mano É nada, mano Consegui fazer a proeza de capotar o carro, mano A proeza não foi nem capotar o carro que é normal, né, velho Aqui no GTA V, se você capota, você consegue desvirar o carro de boas Eu capotei e não consegui desvirar Carrinho é legal, velho Curti mesmo esse carrinho aí Tem vários carros que estão sendo adicionados aí no jogo, né, velho A cada atualização que é bem bacana e ainda não conheço, né Vocês sabem, eu não jogo GTA Online por causa dos motos, né, velho Então eu tô por fora desses veículos novos que aparecem aí Sempre tem uma atualização diferente Ó, o carro até que ficou intacto, mano O que danificou mesmo foi o para-choque, ó O traseiro e o da frente Bom, pessoal, é isso aí Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o desafio aí E o carro também, né, velho Curti muito esse carro, mano Bem melhor do que a picape do Travel, né, velho E bonita Só fremo um pouquinho, mas nem tanto, cara Espero que vocês tenham curtido e até o próximo, valeu Falou Tchau 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 Amém. 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 Amém.